Música Fala galera Vamos continuar aqui a gameplay de Limbo Nós paramos aqui neste local O puzzle já resolvei Música Pra que tem braca Música Ihhh Tem alguma coisa que tem que ir por aqui hein Meu Deus Agora o que? Eu não sei Nossa Eu pensei que ia cair em cima da caixa Já começou morrendo Ah então deve ser pra deixar isso aberto Pra passar aquela caixa ali Vamos ver Essa tem que vir pra cá eu acho Nossa ele tem que ficar ali mesmo E ai? Que? 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 Ah, nossa, o negócio está longe, não vai dar. Vai trazer para cá. Se era para aí, eu não sei, sei que foi. Onde caiu? É para derrubar essa caixa ali. Ah, entendi, rapaz. Bora. Vai lá. Vamos lá. Nossa! Não acredito que eu estou... Porrada na cabeça, não, velho. Não. Ah, tá. Já pensou se tivesse que fazer aquela parte toda. Então tá, então essa... Isso, certo. É assim que eu fiz. Pelo amor de Deus. Forra de Deus. Não é isso. Ex씩 dito. Como essas... Vai? Uma matéria. Fica-feira. Se queira, 시 sonst, sai. Tchau. Quero saber, mas quero levar isso aqui também. Será que dá? Foi. Se era para levar eu não sei, sei que eu estou levando a caixa. Olha. Beleza. Quero nem ver quem está ali. Eu vou vir aqui. Rapaz, se tiver que pegar aquela caixa bem que eu peguei na... Na so... É não, velho. É não. Deixa eu ver. Por favor, né? Tem que pegar outra caixa. Ah tá. Olha, velho. Na verdade é as duas caixas, velho. Nossa senhora. Olha. Tchau, velho. Tchau, velho. Tchau. Tchau, velho. Tchau, velho. Não vai dar, não vai alcançar lá Espera Isso aqui vai ter que ser No segundo certo Eita, velho Morri Caraca, velho Como é que pode? Nada a ver, velho Meu Deus do céu, viu? Você está balançando, isso não vai dar Para chegar Ai, ai, velho É fácil não Não vai dar, velho Não vai dar, velho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto. Agora vai dar, deixa eu ver. Dá. Pronto, passei. Outra alavanca. Vamos apertar. Me lasquei. Meu Deus, velho. Credo. Se vai girar, então isso vem pra cá. Deixa eu ir pra cá. Deixa eu ir pra cá. E eu fico aqui. Bem em cima. Não desce não. Não desce não. Não desce não. Não acredito que ele desceu não, cara. Parece que ele desceu na vontade de morrer ali. Meu Deus do céu. Cuidado. 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 E aí? E aí? Nossa, velho. E aí? Só pular ali? Vamos ver. Segura aí. Segura aí, garotinha. É. E aqui? Nossa. Ixi. Será que eu tenho que fazer o quê? Tem que pular lá do outro lado. Nossa, velho. Tem que pular lá do outro lado. Realmente vou ter que pegar a caixa. Botar na pontinha. Vai, vai. Que força, garoto. E aí? Deu certo, deu certo. Ah, uma boleta. Ops. Se tem que vir, eu não sei. Sei que eu vim. Ih, tem alguém ali, hein. Não, o que que foi? Ops. Ops. Meu Deus. Meu Deus. E agora? E agora? E agora? Luz, luz, luz. Aê. Oxi. Não era aqui não. Vamos lá. Vamos ver os bagaçados. Meu Deus, será que vai ter que voltar? E agora? Aí, 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 aí. Pega. Isso. Será que tem que ir para lá mesmo? Sei que eu vou. Se não for, eu vou. Ixi, tem que subir ali, ó. Caramba, velho. E aí, agora? Eita. Oxi. Oxi. Quebrou as pernas, velho. E como é que vai ser isso? Não dá. E aí, vamos lá. O truqueiro. É isso? Eu vou. O truqueiro. E aí, nós. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tinha que subir lá, eu não sei, mas eu vim aqui. Não, é pra cá. Ah, é pra abrir a porta então. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Tchau. 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 E aí E aí Meu Deus Brincou ali hein Meu Deus Eu não quero ver cair fora Vamos lá Espera Termino Vamos ver Pronto Cai fora agora que eu quero ver E aí Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ixi Nossa Vem Vai fora Rapaz Não vai dar tempo não Não E agora? E aí Caramba Vai lá Corre 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 E a luz Vou morrer Vou morrer Ah Pelo amor de Deus Tinha que pular ali Quem que enxerga? Tinha nem como Corre Corre E agora? Eu acho que é para descer, não é para ir para lá não. Tem um negócio para pegar em algum canto aqui, mas não vou pegar não, porque esse barulhinho aí tem que ter alguma coisa. E aí 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 Ah tá, acho que é pra puxar aquela caixa ali Aí eu venho aqui ó Aí Eu tô sem entender aqui ainda Aí eu venho aqui Aí eu venho aqui Aí Galerinha, vou ficar por aqui Pra o vídeo não ficar tão, tão, tão grande E a gente continua na próxima, beleza? Falou, valeu!